Na moral, olha esse ventilador no umidificador de gelo. Você coloca um pouco de gelo nele ali e ele transforma o ventilador num ar-condicionado umidificador. Será que esse negócio funciona assim mesmo? Se tá viralizando, é óbvio que eu comprei, tá na mão e bora testar esse negócio. Pô, me parece um conceito interessante esse negócio, olha só. É um ventiladorzinho, Ramon. Tem um filtro, pra você botar um cheirinho? Acho que é, hein? Colocar um pacorrabole. Mas já tá com cheiro de alvejante. E tem muita gente falando que isso é um ar-condicionado. Isso aqui não é um ar-condicionado. Isso aqui é um umidificador, né? Foi feito pra você colocar água aqui. Mas nos virais da internet a galera tá jogando gelo, Ramon. Vamos ver, né? Então, pra executar esse teste corretamente, nós temos aqui um termômetro. Vamos ligar ele, Ramon. Ele funciona com cabo USB-C USB. Vamos ver se a gente colocar ele num powerbank, a gente consegue fazer ele funcionar. Ah, mas ele é bem portátil, né? É, levinho, ó. Ligou, hein? Vamos ligar, ó. Ventilador. Tá no mais fraco. Ó, fortinho. Pô, silencioso. Olha, dá pra pôr até timer. Interessante, hein? Vamos jogar aqui uma aguinha. Agora vamos fazer o seguinte teste, Ramon. Vamos ligar primeiro, ó. Ó, uma saidinha. Duas. Aqui a potência máxima do umidificador. Tá nas cinco saídas. Vou desligar tudo agora e vamos fazer o teste científico, Ramon. Então, temperatura ambiente sem ventilador. Vou colocar minha mão aqui. Então, aqui, ó. Marcando 27, Ramon. Moe, eu já, né? Ah, tô morto. 26, 27. Ele não é muito preciso, mas proporcionalmente ele vai funcionar. Agora vamos ver com o ventilador ligado. Vou colocar minha mão aqui. 26. Baixou um grau com o ventilador. Agora vamos no umidificador. Vou virar ele pra cima pra eu tomar aqui, ó. Arrajada fresca na mão. Vamos lá. Caraca. 24. 2 graus do outro e 3 graus do controle, né? É. Agora, vamos ver se a gente adicionar gelo. Se realmente ele vai dar uma diferença bruta nesse negócio, Ramon. Nossa, se der diferença no calorzão, isso aí tá por no escritório, em cima da mesa, hein? Silencioso, portátil, USB. Com todo computador aí, vai ter uma entrada que funciona com ele. Vou colocar dentro da barraca na praia. Vou até fechar aqui, ó. Deixa ele esfriar um pouquinho agora. Deixa o gelo gelar um pouquinho essa água e a gente vai pro teste final. Ó lá, passados dois minutinhos, pra vocês verem, ó. O gelo ainda tá bem inteiro. Ligar o ventilador. Primeiro. No! Caraca, eu já tô sentindo, Ramon. Eu senti aqui na frente. Tá diferente. A fumacinha aqui tá saindo muito geladinha do umidificador. Aí cê soma mais o ventinho do ventilador. Aqui deve tá uns 21 graus. Vamos lá, Ramon. Vamos lá. Já abre o ar-condicionado, né? Ó, 20. A vazão dele é muito baixa pra resfriar um ambiente. Mas, pô, silencioso, gostosinho. Isso aqui pra botar na sua mesa no calorzão, meu amigo. O que eu consigo?